Eu vou aproveitar essa audiência enorme aqui, maravilhosa e recorde, para repassar com muita justiça o meu troféu Motosserra para o Ricardo Salles. Eu repasso a partir de hoje a faixa da musa da Motosserra e o troféu do Motosserra para ele. Eu ainda justificaria eu ter esse troféu, porque eu era ministra da agricultura. Agora ele, como ministro do meio ambiente, receber de mim o troféu Motosserra, que eu acho que é inusitado.